Olá, meus amigos, olá, minhas amigas de todo o Brasil. Estamos começando mais um conteúdo aqui no canal JNTV. Você que não é inscrito, inscreva-se, deixa o seu like, deixa o seu joinha para a gente estar sempre interagindo aqui no nosso canal JNTV. 33 mil inscritos aqui no canal. Ah, 33 mil inscritos, só isso, só isso? Para mim é muita coisa, sabe por quê? Porque conteúdo é uma coisa que a gente tem que saber criar. E para você atrair 33 mil pessoas, tem que ser conteúdo de qualidade, né? Então tem gente que tem um milhão de seguidores, tem 2 milhões, 15 milhões. Eu tenho 33 mil seguidores aqui, inscritos no canal, pessoas do bem, fiéis. E eu estou aqui para agradecer o carinho de cada um de vocês. Dos meus queridos amigos de todo o Brasil. E eu quero aqui destacar alguns estados do Brasil. Primeiro eu começo pela Bahia, São Paulo. Depois eu vou para Tocantins, para Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul. Também os meus amigos do Piauí, Alagoas, Pernambuco, Paraíba. Muitíssimo obrigado, meus amigos do Maranhão, pessoal do Maranhão, meus amigos de Porto Alegre, Santa Catarina. É tanta gente boa deste Brasil que eu nem sei como agradecer o carinho de cada um de vocês, viu? Você que é inscrito aqui no nosso canal, ó. Então, chegamos a 33 mil inscritos. Isso, para mim, é um feito. Isso, para mim, é uma alegria muito grande. Vocês me deram a resposta que eu mais gostaria de ter. É chegar a 33 mil inscritos aqui no canal JNTV. Graças aos conteúdos que a gente cria, graças às orações que a gente pede para o nosso cantor Cristiano Neves. E, com certeza, ele está evoluindo muito bem da traqueostomia. Essa semana eu estou, ó, ansioso, ansioso para saber se ele vai sair realmente desse processo, desse procedimento da traqueostomia, né, que é a ventilação mecânica que vai direto para os pulmões do nosso guerreiro Cristiano Neves. Gente, 33 mil inscritos. Você faz parte desta estatística, tá bom? Você é especial para mim. Obrigado de coração. Que Deus continue abençoando a sua família. Bom, com 33 mil inscritos aqui no nosso canal, no nosso JNTV, eu estive em Porto Seguro este ano, de férias, juntamente com a minha esposa, e fui reconhecido, né, claro. Fui reconhecido por algumas pessoas, inclusive, que são inscritas no nosso canal. Personagens, né, vendedores de picolé na praia me reconheceram, né. Garçons me reconheceram. Pessoas, né, que moram em Porto Seguro, algumas delas me reconheceram. Eu fiquei muito feliz, olha só. Mas muito feliz. E eu, aqui na minha cidade, eu faço as minhas caminhadas, as pessoas me reconhecem, claro. Porque eu trabalho na rádio, trabalho na televisão, todo mundo sabe, né, quem é o José Nildo. Mas em Porto Seguro, né, na Paraíba, o ano passado também, teve um seguidor meu, lá da Paraíba, falou, eu te conheço. Eu falei, será que você me conhece? Te conheço. Você é o José Nildo do JNTV. Eu bato aqui. É eu mesmo. O cara ficou encantado, né. Então, gente, é muita gratidão. É muito respeito. Respeito com você, né, que assiste os meus conteúdos, né. É muito carinho. Vamos colocar agora uma trilha e algumas pessoas que tiraram fotos comigo, né, lá em Porto Seguro. Veja aí. Isso, para mim, é uma injeção de ânimo. Muito feliz. Muito grato mesmo. Fico muito feliz com todas as pessoas. E olha, eu recebo tantos elogios, né. Eu respondo os elogios. Tem alguns que ainda não respondi, porque não deu tempo. Mas eu respondo quase todos os elogios que recebo e comentários também. Não é só elogios, não. Comentários, né. Principalmente nos vídeos do cantor Cristiano Neves. Então, eu respondo todo mundo. Eu estou muito feliz. Muito, muito, muito mesmo, tá. Muito obrigado. Obrigado a essas pessoas aí, esses amigos, né. Eu quero aqui, em nome de todas essas pessoas aí, mandar um abraço muito especial para um querido amigo, né, que me reconheceu também. E ele é vendedor de lanche. Ex-jogador do Bahia, né. Nelson Bahia, o nome dele, né. Ele vai aparecer de novo aí, só para vocês verem. Nelson Bahia. Cara, muita gente boa. Os baianos são receptivos, né. São demais. São maravilhosos. E você que está aí assistindo o vídeo também. Gente, por hoje é só. Vamos ficar naquela corrente. Hoje eu quis abordar esses assuntos, né. 33 mil inscritos. A saúde do nosso cantor Cristiano Neves. Estamos na expectativa para que ele saia desse processo da traqueostomia. E também, né, o agradecimento. Essas pessoas que apareceram aí no nosso vídeo de hoje. Muito obrigado. Bom final de semana. Fiquem todos com Deus, ó. Na fé. E continue indicando o nosso canal para quem não conhece o José Nildo, tá bom? Fiquem com Deus, ó. Beijo no coração de cada um que Jesus abençoe você e sua família.